...de BMX, Elite Man no luguete Vamos lá, agilizando aí, Elite Man na pista, quem já vai puxando a fila, David e Baltazar É o Baltazar, tem ali o Edson Carvalho, Giovanni Vieira, Murilo Vianello, Pedro, José, Pedro Felipe, Edson Carvalho Everton Silva, primeira colpação pro Baltazar, o Edson Carvalho, o primeiro girinho, é o segundo, o Everton Silva teve tomba ali Vem ali, tudo ok aí? Não, tá tudo ok, doutor, tudo ok Ô Valdir, se for possível eu arrumar aquele lixo pra depois qualquer coisa, se prevenir no sol aqui, tá? Barrei aí, ó, o pessoal tá pedindo pra barrer ali depois da saída da curva da sequência pró Vamos lá pra mais uma bateria, Elite Man Elite Man vem o Hudson Peixoto, Gustavo Santaqueira, Rodrigo Alarcón, Paulo Lima, Caleme Barbato e Alex Lopes Primeira colocação pra Hudson Peixoto lá de Pira Fora, das Vidas Gerais, da Rádio do Rio, São Francisco Aí vem Hudson Peixoto, Rodrigo Alarcón, o segundo colocado, na terceira é o Boy, na quarta é o Pisciclo e ali o Caleme Barbato Hudson Peixoto liderando a bateria da Elite Man, corrida